E aí pessoal, damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje vamos seguir com nossos exercícios funcionais de crossfit com uma série de 10 minutos para queimar gordura. Então, se normalmente a intensidade que eu faço é 5, hoje será de 10. Porque hoje o que queremos é levar nosso corpo ao limite durante 10 minutos. E como vamos fazer isso? Muito fácil. Faremos um unwrap de 10 minutos. E o que significa isso? O máximo de repetições possíveis em 10 minutos. Vamos então ver os exercícios. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.